Olá pessoal, hoje trago-vos aqui mais um teste de habilidades, mais um parkour de BMX Vou fazer aqui uma apostazinha, vocês já sabem, gosto sempre de apostar 8000 Pronto, estou eu, está o Focimone, o Love Kai, é o nome que está esquecido, vocês metem nomes de coisa O Gid Love Girl, Gid Love Girl, é o nome todo coisitalinho Vamos lá pessoal, ver como é que estão as nossas habilidades na BMX Vamos lá Está um bocadinho alagado, não, não está nada, de uma vez está Ah, isso é mentira Não, 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 a sério, a sério Vai, 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 vai E claro, está com contacto, não é pessoal? Por que eu vou saltar aqui? Assim não saltas, não, assim não, assim acho que não saltas E eles já estão ali todos, ai caramba Boa, consegui Não, não, a sério, a sério Eu não acredito que fiz isto Depois de demorar um carradão de tempo para passar aqui desta parte Não é isso Não, não, todos vamos à frente Vai, não descontra Sério Eu digo na descontra Não é desculpa Assim, assim não há condições Estes anos que é de triste pessoal Um gajo salta Só para passar três, quinze dias é que o boneco salta Ai ai Não Não Olha que um caneco Tanta burrice que estou a cometer pessoal Eu já passei isto e estou aqui feito para Vai, 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 vai Ok mano, está seguindo Como é que estão as habilidades? Nulito E agora é por onde? Agora eu não estou a ver, é por ali É por aqui É por aqui Não É por aqui Não Vamos lá, outra vez Vou ganhar um pouquinho de balanço aqui Não, não, não faz isto meu, não faz isto Não Anta! Sua anta! Olha a boa do lixado! E ele não solta! Ah não soltou! Não soltou! Mas é isso! Solta daqui! E aí se concentra! Boa! 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 Vai! Vai! Isso! Vagadinho! Não! Não! Ai estava quase! Estava meio quase! Trava? Não! Agora já sei! Não lembrava como é que se fazia! Agora já sei o turque! Isso! Ah! Falei! Plataforma! Vai, 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 vai. Não faça zaste! Yes. Boa, boa, boa. Vagrinho. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa Pips! Boa! 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 Caraca! Não só falta apanhar o checkpoint! Acho que é assim que se faz! Iiii! Vai! Apanha! 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 Apanhou! Aleluia! Agora podes morrer à vontade! Podes morrer quantas vezes tu quiseres! Já estou no chão! Yeah yeah! Já estou no chão! E agora subo por aqui! E boa! E agora acho que posso ir por aqui né? Oh yeah pessoal! Éramos quatro! Só eu e este companheiro a que ficámos! Ele não está muito atento a fazer corrida né? Acho que está só aqui embaixo para que eu termine! Se for isso é um gajo espetacular! Também espetacular! Vocês podem ver pessoal ali em baixo! No lado direito! No canto inferior direito! O que estamos aqui há 20 minutos! 20 fucking minutos! Espero bem que não tenha mais desafios pessoal! Foi precisar ficar ali um bocadinho caladinho para conseguir passar esta bodega! É mesmo arde! É hardcore! Pensa o quê? Agora esperemos bem que não tenha mais desafios por amor de Deus! É o que eu peço! Uou! Espero que seja só tipo... Tan 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 tan! Meta! Tchan 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 tchan! Uau uau! Yeah meta pessoal! Bora lá! Em direção à meta! Olha! Olha o banco! Parte o banco! Parte esta bodega toda! Agora podes partir tudo! Parte a lista toda! Parte a lista toda! Parte a lista toda! Trujo! Ei! Requidou a cabeça! Oh não! Puff! A cabeça não fez isso! Tã 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 tã! Foi brutal! Pips! Espero que vocês tenham gostado pessoal! Desde já peço já aquele mega apoio! Aquele mega likezinho pessoal! Um comentário! E claro! Se gostarem muito! Compartirem com os vossos amigos pessoal! É tudo e... Fui! Tchan tchan! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto